Uma maratona aí pra dar mais oportunidades, pra deixar mais perto dos jovens e adolescentes do nosso Brasil aí a oportunidade de estágio e de vagas de aprendizagem. Como é que vai funcionar? Vai ser online? Como é que as pessoas podem acompanhar quando estiver perto dessa data? Como é que as pessoas podem se inscrever também? Como é que vai funcionar? Então, a maratona vai ocorrer agora dia 22, inicia hoje até o dia 26. Foi criada uma plataforma exclusivamente pra essa maratona, onde os estudantes acessam o site portal.ciee.org.br barra maratona. Acesse o site, as vagas vão estar disponíveis, o estudante pode fazer o cadastro dele, o estudante pode recuperar o cadastro dele, vai ser bem mais simplificado o cadastro, a recuperação da senha. Então, é uma página que foi desenvolvida pra facilitar, pra simplificar esse processo de busca e pra deixar esses estudantes mais atentos, né? Pra deixar esses estudantes conhecendo melhor aí o nosso trabalho. É, às vezes a pessoa quer, né? Procura uma vaga de estágio, procura uma vaga de emprego, inclusive, mas não sabe por onde começar. Às vezes pela idade, às vezes porque acha que não tem, mas aí o CIE faz isso, corta o caminho, né, Ana? Ele corta o caminho pra ajudar as pessoas. Agora, me diga uma coisa aqui, Ana, são 12 mil vagas. Quantas são pra Goiás? Todas não, né? Não, pra Goiás são 12 mil vagas, mais de 12 mil distribuídas pelo Brasil todo. Em Goiás são em torno de 430 vagas, tá? Na grande maioria, ensino médio, superior na área de administração, publicidade e propaganda, contabilidade, informática, cursos técnicos de informática. Tem muita vaga, muita vaga. O importante dessa maratona é despertar nesses estudantes a vontade de entrar no site do CIE e saber como acompanhar diariamente essas vagas, né? É como é fácil acompanhar e se autoencaminhar. O site oferece muitas coisas, oferece até como você fazer uma entrevista, como você preparar um currículo. Então, o estudante vai entrar no site, vai conhecer o site, vai poder se candidatar pra uma vaga, vai ver as ofertas de vagas. E isso daí a gente espera que vai por todo ano pra que facilite mais essa busca pros nossos jovens. Tá certo. Paula, muito obrigada pelas informações. Espero que você aí que busca essa oportunidade, entre no site aí, ó. Vai lá ver, tem muita instrução pra você, não só como participar, mas também essas instruções de como fazer um currículo. Tem muita gente que ainda não fez. Isso é interessantíssimo, ó. Portal.cie.org.br barra maratona. Um excelente evento online pra vocês. Paula, obrigada. Bom dia, viu? Tchau, tchau.